Olá pessoal, boa tarde, bom dia pra vocês, que Deus abençoe vocês. Pessoal, nós estamos fazendo aqui um vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês a verdadeira canela de velho, tá? A verdadeira canela de velho é uma planta que você não tiver cuidado, você vai pegar plantas imitativas, né? A verdadeira canela de velho é uma planta que o crescimento dela é muito pequeno, ela não nasce uma árvore muito grande. As suas sementes são verdes, né? Meio madura, elas são as sementes verdes, tá? E ela tem esse formato de folha daqui. Agora, então eu não tenho como eu mostrar pra vocês agora o pé, né? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês, eu acabei de tirar essa folha agora que eu colhi, né? Alguns dias atrás e agora eu tô mostrando pra vocês aqui a verdadeira canela de velho através da folha. Eu tirei agora, eu vou fazer um chá dela dessa forma aqui e eu vou fazer o chá com essas folhas pra ficar um pouco mais forte, né? E você pode tomar durante o dia essa planta aqui. Lembrando, pessoal, que pra vocês tirarem algumas informações a mais sobre a canela de velho, eu gosto de sempre mostrar a planta e falar pouco do benefício, porque é uma coisa muito séria. Então eu peço pra que a pessoa faça pesquisa a esse respeito. Eu geralmente, eu faço algumas pesquisas e faço comentário dela, né? Essa planta aqui, ela voa pra dores na coluna, dores nas articulações, problema no joelho. É uma planta também que ajuda muito bem na circulação sanguínea também. É flor de zíaco também. Então é uma planta muito bem pra que tenha problema de potência também. Ela tem alguns benefícios muito bacana, essa planta canela de velho. Não lembro o nome dela, científico, mas eu vou colocar lá embaixo na descrição, né? Que eu não lembro o nome científico dessa planta aqui. A gente é muitas vezes acostumado a ler o tipo de planta e muitas vezes nós acabamos e não lembrando o nome até você conseguir lembrar o nome totalmente. E aí você precisa ter um pouco mais de atenção, de cuidado, né? Pra poder passar o nome correto. Então essa aqui é a verdadeira canela de velho, tá ok? Então tá aí pra vocês, um forte abraço. Espero que vocês gostaram desse vídeo, tá? A canela de velho é uma planta que é muito conhecida, muito bem conhecida mesmo, tá? E tá sendo uma planta muito, muito, muito importante na vida do ser humano. Deus, ele tem feito bastante coisas maravilhas pra nós, tá bom? Então tá aí, mais uma vez, a canela de velho. Veja muito bem, a canela de velho ela não tem afro branca, as suas sementes são verdes, mesmo maduras, são verdeadas, tá? Cuidado para que você não colher a canela de velho que não seja a verdadeira, tá bom? Então eu espero que você aprendeu a respeito da canela de velho, ok? Então eu tenho um forte abraço pra você, fica com Deus e que Deus abençoe vocês grandiosamente. Até o próximo vídeo pra vocês, um forte abraço.